com seu papel muito bem definido, preparando o terreno para o discurso mais esperado dessa convenção democrata, que é o discurso de Kamala Harris, Sérgio Patrick. O que acontece hoje em Chicago? É verdade, Carol. Bom dia para o Américo e mais uma vez para todo mundo que nos acompanha. Esse é o discurso mais esperado. A convenção culmina realmente com essa fala da candidata aceitando a nomeação e ela sabe da importância histórica desse momento. Afinal de contas, já obviamente como política, como advogada, já esteve em posições de ter que falar em público várias e várias vezes ao longo de décadas, mas esse é um discurso mais longo, esse é um discurso que define o futuro do partido. Existe também uma percepção nessa convenção de uma passagem de bastão de uma geração de Bill Clinton, Hillary Clinton, Joe Biden e Nancy Pelosi, que vai deixando os holofotes e passando a liderança para uma nova geração de democratas que vão comandar o partido. E a gente sabe que Kamala Harris, naturalmente, como candidata a presidente, nesse momento, é realmente uma das grandes lideranças e a voz dela vai ser muito importante nesse momento. Toda a convenção foi costurada em cima de três pontos muito importantes. Um deles, como o Américo lembrou, contrastar essa alegria e união que os democratas pretendem mostrar, ou estão mostrando ao longo dessa convenção e pretendem continuar mostrando nesse quarto e último dia, com uma visão mais pesada e negativa que Donald Trump e os republicanos têm apresentado até agora do país. celebrar o legado de Joe Biden, mas sempre mostrando que a candidatura de Kamala Harris aponta para o futuro. E também, isso que vocês destacaram, de Walls falar da própria trajetória, Kamala Harris vai fazer a mesma coisa porque os estrategistas democratas entendem que, embora os dois sejam figuras hoje conhecidas, a Kamala Harris muito mais do que Tim Walls, claro, não existe uma noção de todo o eleitorado da trajetória. Então, mostrar a Kamala Harris na própria voz a trajetória que ela teve como uma criança de classe média, filha de imigrantes, procuradora-geral da Califórnia, senadora, vice-presidente, e comparar isso com Donald Trump, os democratas entendem que tem muito peso e vai ajudar bastante na candidatura de Kamala Harris. A ideia agora é transformar o que foi um ótimo início de campanha num movimento de fato que possa levar Kamala Harris à Casa Branca. E ela que essa semana teve evento de campanha e, naturalmente, nas últimas quatro semanas tem trabalhado intensamente na campanha, dedicou todos os dias um espaço na agenda para se preparar para esse discurso que vai fazer hoje, encerrando a Convenção Democrata, Carol. O mundo estará de olho com certeza, Patrick. Américo, só para a gente encerrar aqui nossa conversa, o Patrick destaca três pontos que ficaram evidentes durante os três dias da Convenção até aqui. O contraste com Donald Trump, essa exaltação pelo legado de Joe Biden e também um dos focos nesse momento, que é a trajetória pessoal de Kamala Harris. Qual deve ter o maior peso nesse discurso que Kamala Harris fará hoje no evento? Provavelmente ela vai tentar dividir esse discurso, Carol, e tentar dar um peso mais ou menos equilibrado a cada um desses pontos. Ela certamente vai elogiar o Joe Biden, vai agradecer, vai enaltecê-lo. Depois vai, em algum momento, apresentar críticas ao ex-presidente Donald Trump. vai tentar colocar ali, marcar muito bem quais são as diferenças que os democratas entendem que existem entre o ex-presidente e a Kamala Harris e, certamente, ela vai falar muito sobre a própria trajetória. Mais uma vez, tentando mostrar que ela tem muito mais em comum com o americano médio do que o ex-presidente Donald Trump, que já nasceu numa família muito rica, é um dos maiores bilionários do país. Aquele discurso dele de ser um outsider, os democratas vão tentar demolir durante essa convenção. Então, acredito que ela, inclusive pelas indicações que já foram dadas durante a convenção, que ela vai dividir o discurso nesses três pontos. Provavelmente, se for ter um pouco de peso a mais, seria a própria biografia dela, porque ela vai tentar se conectar aí com o eleitor médio americano. Obrigada, Américo. E Sérgio Patrick, conosco, cobertura da CNN da Convenção Democrata, hoje, quarto e último dia, trazendo essa expectativa para o discurso de Kamala Harris. A partir de meia-noite, você confere aqui na CNN Brasil, sempre com análise e tradução simultânea, informações ao vivo na nossa programação.